Só você Deu jeito Tudo se impede, se não, só não sei ninguém Eu busco às vezes E o tempo já não passa, só não dá pra... Pra cima Mas o dia é vossa, a noite Coração E o tempo já não passa, só não sei ninguém Essa mistura é real, verdade É um pedaço do meu peito, bem colado ao teu Alvo uma chave, amor, segredo que me prende ao teu O jeito perigoso de me gostar Deu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se impede, se transforma, se ninguém te vê Eu busco às vezes os detalhes Encontrar você O tempo já não passa, só não dá pra... Viver do meu estado Eu não há medo, né? Jéssica e Diego, segura aí, vai! Viver do meu Vosso dia é vossa, a noite Vou apaixonar o coração Se você não dá Dessa vez tudo é real Só em qualquer dia Eu te amo É hoje? É hoje? Tá me diga aqui, não? Deixa comigo E para o seu nome Passa o dia, passa a noite Coração no vento, tá me enxergar o seu luar Dessa vez tudo é real Dessa vez tudo é real Dessa vez tudo é real